Praticar algum tipo de atividade esportiva é algo sempre recomendável e não seria diferente dentro da universidade. Aqui na UFSJ, o projeto Segundo Tempo procura promover o esporte para a comunidade acadêmica. O programa Segundo Tempo é um programa do Ministério do Esporte e a partir de 2011 ele teve início nas universidades. É um programa de esporte educacional, quer dizer, ele é aberto para qualquer pessoa poder aprender a linguagem do esporte. Ele está sob a responsabilidade nossa com os monitores, com os alunos do curso de Educação Física. Como nós, estudantes, temos o tempo muito corrido e a prática de alguma atividade física, às vezes passa batido. E nesse projeto tem a possibilidade de oferecer vários horários e várias modalidades. É gratificante poder passar algum conhecimento com relação ao vôlei, ensinar os alunos a jogarem. E também, como na área profissional, para mim, é uma coisa a mais, né? Primeiro, eu escolhi um esporte físico. É bom para melhorar a circulação, batimentos cardíacos. E futsal, porque eu sempre fui ruim e com o treinamento do João, nosso técnico, está ajudando bastante. Eu sempre procuro unir o lazer e o alto rendimento, porque o pessoal não vai vir aqui só para bater uma pelada e tal. Bater pelada, eles jogam em outros lugares aqui, eles têm a oportunidade de aprender um pouco mais com alguém capacitado, que está fazendo o curso de licenciatura, que dá para fazer algum intercâmbio na área educacional, pedagogia, do esporte mesmo. O segundo tempo é uma oportunidade de aprendizado e lazer. Fique atento aos períodos de inscrição e não deixe de participar do projeto. Fique atento aos períodos de inscrição.